Se você não me quer, não é preciso, com desprezo, me evitar Eu vou sair por essa porta, e por que tu não voltar? Eu nunca mais vou deitar com você nessa cama Nunca mais tocar um corpo que não me ama Ficou bem claro pra mim que você não me ama Você não me ama Olha gente, nós estamos aqui nesse momento especial, registrando esse momento Porque nós temos uma visita muito ilustre aqui na nossa casa E eu queria que o Orlando desse um tape no rosto dela pra todo mundo conhecer Essa minha amiga tão querida, tão especial Que é a Josefa Lima A Josefa que saiu do Ibimirim do Pernambuco, né Josefa? Foi sim Ah é? E como é que foi? Gastou muito tempo pra chegar aqui? Gastei, saí na quinta de onze e meia de Ibimirim 23 horas e trinta da noite, né? Foi Claro Cheguei 23 horas e seis horas De noite Ah, esperei o dia todo Quando sou parte de volta, saí, cheguei hoje de uma hora De madrugada, né? De madrugada Foi sofrido, mas cheguei Caramba! E valeu a pena? Valeu, falei tudo de novo Ah é? Se tivesse toda a estrada dessa pela frente eu ia Mas você trouxe A dona Josefa tava aqui preparando o pé de boi ali Que veio do Pernambuco Oxe, lá é tudo nordestinho Ah é? Que legal, hein? Aliás, eu quero agradecer o presente E faz juros ao nordeste, né? Porque tem muito isso lá E o pessoal de lá é como aqui Gosta de uma cachaçinha também Ah, gosta Gosta, né? Gosta, né? Pois é, a dona Josefa tá botando um pouquinho aqui no copo Pra cada uma delas, né? Porque quando terminar a música A gente vai tomar uma cachaçinha e brindar a amizade sincera, né? Que a gente tem com essas pessoas tão amadas, tão queridas Pelo Brasil inteiro que estão aqui conosco Eu fiz um vídeo mostrando a minha querida amiga Cléo Pedroso Que também ela veio do Paraná, né, Orlando? É Veio do Paraná Cléo Pedroso é gente boa, é gente nossa Tá aqui já vai fazer quase uma semana E ela vai tomar uma cachaçinha e brindar com nós hoje também Né, Cléo? Meu Deus É verdade E a Cristiane Pachanga, que é de Jaguaré Essa é cadeira cativa aqui na nossa casa Tá sempre conosco, não é não, Cristiane? É, verdade Direto, né? Sou da família, né? É verdade Até me acorda cedo, né, dona Josefa? É, porque eu já falei que não pode fechar a porta Não pode trancar? Quando eu estiver aqui não Tem que deixar aberta? Você chega e aí pega na maçaneta e entra? Não, não é tradição? Todo dia, de manhã cedo Quem é que vai acordar? A Cristiane E quem é que dorme quando não tem ninguém à visita aqui? Quem é que dorme lá dentro? A Cristiane Pois é Pode fechar a porta? Não pode trancar, né? Não Então eu vou cantar pra Cristiane, pra Josefa e também pra Cléo Pesoso Pode ser? Pode Pode Não quero lembrar de você Que só me fez sofrer Olha ele como a chora Depois de tanto chorar Não vale a pena lembrar De tanto sofrimento E da minha dor Você foi tudo pra mim Mas não quis cuidar de mim Promessas falsas de amor E um sonho que acabou Vai leve sua tristeza E o seu amor Preciso de alguém que cuide de mim Que me abrace sim E queira o beijo meu Preciso de um olhar De um toque nas mãos Sentir meu coração Acelerar com o céu Isso não acontece mais Então esse amor correu Dá logo essa cachaça que eu vou tomar Aliás, olha Eu quero mandar um abraço a todo o pessoal do Pernambuco E agradecer a Josefa Porque ela trouxe o presente pra gente Deixa eu pegar aqui Olha que legal Olha que bacana Gente Esse foi o presente que a dona Shefa ganhou Veio uma lembrança lá Do Recife É isso? E também Também Esse aqui Aqui Olha que lindo Gente A lembrancinha do Recife Pra gente ter e guardar com muito carinho E o mais importante Que é o pé de boi Olha que beleza Gente É pé de boi que fala? É isso mesmo? É pé de boi É o pé de boi Isso que faltou o chico Olha O Gerson Elias com certeza está vendo esse vídeo E ele está lá assim Pensando no dia que ele vai vir Vai fazer um chico É Oi Gerson Um grande abraço pra você Tá bom? Obrigado viu? Adorei Amei Vai ficar exposto aqui na nossa casa Já está aqui dentro da cachaça ou não é chefe? É mesmo? Já faz um pouquinho Não Pra Josefa Pra Josefa? Calma Ai eu estou achando que pra Josefa está muito pouco Não 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 Olha Eu vou servir aqui pra Josefa E eu vou servir pra Cleo Cadê o da Cleo? Ah não Esse pinguinho aqui não dá pra Cleo não 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 chefe É só isso Esse daqui ó pra Cleo Ah não posso beber bebido acólico É só o binguinho Cleo Toma Pra Cristiane é muito pouco também Deixa eu ver Toma uma cachaçinha Que se ele também não é de ferro Tá bom? Posso começar a tremer Esse aqui é o chefe E aquilo ali Pra dona chefe Não peraí Deixa eu ver o copo de Olha gente Tudo pouquinho só Porque na realidade Quem toma talagada maior É o Gerson Elias Tá bom? Toma um brinde Ela tem que tomar de verdade Quem vai ser primeiro? Eu tenho que provar Não vou pro dentro É por baixo Que venha sempre muitos amigos Aqui na nossa casa Será sempre bem vindo Tá bom gente? Um abraço Pernambuco Valeu Josefa Lins Essa é da boa hein gente Hum Muito bom Muito bom Toma aqui Aê Cristiane Palmas Cristiane Aê Cristiane Aê Cristiane Aê Cristiane A noite de lua Rapaz Foi forte demais Vai tá queimando Tá queimando Filho seu Tomar Aê Cristiane Aê Cristiane Aê Cristiane